Não, mas eu tenho que, eu tô botando apelido em tudo, cara, em tudo, absolutamente tudo, eu tenho que parar, velho. Pra mim, isqueiro é isqueira. Ou eu boto no feminino, né, o nome de todo mundo é no feminino. É que Kotaka já é Kotaka, né? Aí o Chicola, Chicola é Chicola também, mas tudo é no feminino. O Vult, eu chamo de Vulta, ou eu chamo de Vult. É sempre assim, Kete ou Orola, os apelidos. Ou é Tevezola ou Tevezete. Sempre assim, é um dos dois. E tudo na minha vida, né? Ó, a Bruna não aguenta mais, cara. Tudo que eu vou falar pra ela envolve algum apelido, velho. Ela tem um grupo no WhatsApp, vou até mostrar pra vocês aí, onde ela bota todos os apelidos novos que eu dou pras coisas, tá ligado? Enfim, estamos aqui em mais um vídeo, rapaziada. Um vídeo bem aleatório aqui. Estou aqui com vocês ouvindo, né? Com o Chico Salles e também com o Flávio Kotaka. Bom, a gente já fez vários vídeos aí sobre as do Job, né? Ou como o Francisco gosta de chamar, as Cinga Premium. E o pessoal vem se sentindo bem incomodado, né? Com a quantia de vídeos, né? O pessoal falou assim, nossa, cara. Não, teve até um comentário aqui que fizeram com o Cepulso, que eu achei bem interessante aqui. Ele falou assim, ó. Acho que o Michael é autista e tá com hiperfoco nas do Job. Sendo que não é assim que funciona, rapaziada. É o simples acaso. Porque eu descobri que esse assunto dá muita visualização e quis entender ele melhor. Mas eu poderia ser com outro. Se amanhã passa a render falar sobre técnico em TI, esse canal vira o canal da Microsoft. Tem como. É assim que funciona. E sempre assim que funcionou, rapaziada. Mas pra dizer que pelo menos eu não sou a pessoa que só assiste as Elitistas, hoje nós iremos ver um cabaré raiz, rapaziada. Ele gosta, hein? Cabaré raiz. Eita, bolo. Que vem fazendo bastante sucesso no Instagram. O Francisco que me apresentou, né? Ele reagiu no canal dele. Como é que funciona esse cabaré aqui, Chico? Vamos entender melhor aqui esse cabaré. Eu conheci esse cabaré através do João Paulo. Tipo, não que ele tenha me indicado. É que tipo, eu tava no Instagram, tá ligado? Aí eu vi um vídeo do João Paulo nesse puteiro. Aí eu, puta que pariuquia, que lugar estranho que o João Paulo tá. Aí quando eu olhei, aí foi que eu vi que era um puteiro. Aí eu achei interessante, cara. É, cara. É um lugar interessante, velho. A mulherada não gosta de ser gravada, foge. Tem gente lá que não pode ser gravada. Vocês vão entender. É esse aqui. O mais legal é que tem toda uma historinha de fundo. Tem tipo, os caras que são um cliente fiel que vão todo dia. A galera, todo mundo já conhece ele do sítio, tá ligado? Não, é o pessoal aqui que acompanha o cabaré. Eles acompanham como se fosse, sei lá, a novela do Carlinhos Maia, sabe? Eles continuam sempre querendo assistir o novo. Mas aí, o que aconteceu com tal pessoa? Mas aí, o que aconteceu com tal pessoa? E aqui, é o Javier Ula Ula. Xavier, pô. Xavier. Ah, tá. Eu falando em espanhol, Javier. É, do nada. Não é nem o J aqui pra eu falar Javier, né? Xavier Ula Ula. E é lá de Caissara, Rio Grande do Norte. Um abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Norte que assiste aqui o canal. Vamos ver aqui, ó. Pra mostrar aqui pra vocês que quando eles começam a gravar aqui, o pessoal sai todo correndo. Porque eles não gostam de ser gravado, porque tem gente que é casada. As quenga são casadas também, né? As mulher que faz o programa também são casadas. E os maridos não sabem. É que tá fazendo ali, tirando uma graninha extra. Pelo menos é pelo tigre. Não, eu acho que pelo tigre ia ser melhor. Ô, aqui é rapariga. Olha lá. Olha, começou a correr. Saiu dois. Ah, não, amor. Não, enxame a rapariga, não. Meu Deus, o que foi teu? Meu Deus, o cara ficou tanto com o mundo hoje. O cara se escondendo aí. Ninguém sabe se é casado ou foragido, tá ligado? É, mas pela bundinha a esposa conhece, eu acho, velho. É verdade. Como é que é que ela falou? Quero pegar o teu. Dizendo seu mano, rapariga. Todo mundo aqui é rapariga. É, todo mundo é rapariga, mas não pode chamar. Não pode chamar, que elas não gostam. É, se tá no cabaré, rapariga, tudinha. Não, mas a questão... Tudinha, rapariga, você também é rapariga. Tudinha, rapariga, você também é rapariga. Tudinha, rapariga, ela aqui é rapariga. E elas não gostam de você chamar de rapariga, hein, cara. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito, cara. E o pessoal comentando aqui que é muito bom, cara. Bota a moral nesse cabaré, senão vai virar cabaré. Aí tem que botar a moral ali. Olha, vou mostrar aqui pra vocês aqui, como quando ele começa a gravar, as quengas, né, as rapariga, né, que estão no ambiente, elas começam a sair correndo. Os casados também, né, porque eles não gostam de aparecer. E tu pode achar que não, mas esse tiozinho aqui, ó, é que ele tá bêbado, né, mas ele tá muito desesperado tentando sair correndo pra ir embora, né, mas como ele tá bêbado, ele consegue assim, ó. E o grelho tocando o talo. Olha aí. O outro ali não tá nem aí. Que ambiente gostoso. Antes dele gravar, tava cheio de gente aí, velho. Olha, de frente pra praia. Porra, que lugarzão, mano. É, caramba. Na praia, viado. Porra, mano, agora eu quero visitar só pela vista aqui também, velho. Ui, olha, olha, papai, nosso quintalzinho aí, ó. Porra, que belzinho gostoso. Porra, que vista boa, cara. Ai, ai, bom demais, cara. É celular ou um revólver? Uma pergunta. E aqui tá o João Paulo, rapaziada. O João Paulo foi lá visitar, né, porque ele tava passando por lá e falou, não, vou lá dar uma visitadinha. Porque, como eu falei, é um ambiente que não é só pra ir atrás da mulherada, né, É também pra você se divertir, você dançar, conhecer gente que nem ele fez. Porque o João Paulo é um homem casado. Homem casado, pai de família. Olha ele lá. Olha, meu povo! Olha aí, ó. Curtindo com as rapariga. Olha lá, do lado da rapariga. Ele é o cara do rolê aleatório. Caralho, que aleatório. Olha aí, ó. Quando vocês assistem aí o MayCode indo quase do job de 10 mil conto, tá aí, o João Paulo é raiz, rapaziada. Anda só com as minas do cabaré mesmo. É na hora, o nível dos clientes. Caralho, é um idoso desbompado, velho. Olha que da hora, velho. Pô, idoso também, pô. Idoso também. Ele deve ter uns 40, né? A mulher do João Paulo ficou brava dele aí, não? Tá aí o comentário dela aí, ó. Acha a mulher dele comentando aqui, ó. Meu Deus! Apenas. Meu Deus! O do final. O resto eles resolveram em casa, né, cara? Não, mas ele foi só pra beber, tá ligado? Beber, dançar, não quer dizer que ele... É, aqui tem mais ele aqui se divertindo no dia, ó. Pega o homem. Não pode dançar com ela, não pode dançar. É, tem que ter pelo menos um metro de distância ali, né? Pra parecer que é entretenimento. Pra ele falar, amor, é entretenimento. Pô, mas tu vê que a mulher, ela vai se virando pra ele e ele sai de perto. É, é o correto, pô. Aqui, ó. Vai ver, ó. Ela vê pra trás, ó. Aí ele já vira a cara e sai de perto. Pô, mas é uma vista muito bonita aqui. É, sim. Porra, véi. E aí, você vai mostrar, não tem como, né? E tá indo pro pessoal onde? Ó, o João Paulo. O João Paulo já tá com corote ali, velho. Agora eles vão entrar na água. Pô, muito bonita, cara. Um forte abraço pra toda a galera de Natal. Um forte abraço pro Natal. E aí, Capitão do Mar? Não, o Capitão do Mar. Ele é conhecido como o Capitão do Mar. Um grande abraço aí pro João Paulo, cara. Um grande abraço. Quero gravar um dia pro João Paulo, hein, cara. A gente começou, pouca gente sabe, mas no mesmo grupo, eu e ele saiu, cara. Um grande abraço pra ele e um beijão aí pra família dele. E esse aqui pra mostrar a clientela fiel aqui. Que não é bagunça, né? Sempre tem o pessoal que vai e volta. Fiquei com a turminha dos personagens do Ula Ula. Personagens do Ula Ula. Ah, esses aí não foi. Já estão acostumando a minha câmera. Eles são raiz mesmo, tá ligado? É aqueles caras que, tipo assim, nós é daqui mesmo. Nós é do cabaré e nós não tem outro lugar pra ir. Então pode filmar nós. O foda é que os caras vão nos cabaré, os caras querem descrição, não querem ser exposto e tal. E aí não, aí o dono faz é filmar e postar no Instagram. Tá rendendo, né? Tá rendendo? Eita, tem um rapaz jovem ali, ó. Só no prensadinho. Caralho, tá comendo um negocinho na real. Parar o bolejo do velho. Dança muito, pô. Maralho, dança pra caralho. Eu tenho medo dela só estar com essa toalha aqui. Quando o velho aparece até uma borragem de tanto sol que ele pegou, mano. Não, mas é um negócio que eu aprendi com a vida, cara. Quando o cara anda muito descalço, ele chega um ponto que ele não precisa mais usar sapato. Porque o pé dele já tem uma crosta suficiente que já vira o sapato do sapato. Já vira o sapato do pé real que tá por baixo daquela crosta morta. E o pior é que eu tava falando das costas dele, da pele dele na verdade. Ah, tá, tá falando das costas. Nossa, eu meti um pé no meio aqui, mano. Mas foi bom o comentário. É, foi bom o comentário, né? Não deixei de ter sido, né? Grande, vai. Eu ia meter um grande abraço pros pés. E o casado aqui. Porque tem que ter o casado, né? O vagabundo. Não quer aparecer porque é casado. Olha lá. Mano, olha o cara fugindo. Ah, desse aqui, ó. Dá pra ver tranquilo que não é. Olha, olha, papai. Meu Deus. Só mulherada top de linha. Poxa, troca duas ali. Olha só, cara. Vai que isso, tá pra contar isso aí. Isso aí é quem? É a Mayara? Peraí, vou voltar aqui. E eu ia falar que era a Mayara Maraíza, mas eu tô tirando com a cara. Ah, é? A piada zoada. Mas essa mulher tá no crack, hein? Não essa. A Mayara Maraíza. Não essa. Essa até é só mágoa. Que engraçado. O cara não quer ofender ela. Deixar claro que é a Mayara. Essa aqui é uma historinha, né? Que envolve o Capitão do Mar. E qual é o nome da outra? A Cara de Espinha, né? A pessoa chama ela de Cara de Espinha. E como eu te falei, rapaziada, tem personagens, sim. Esse aqui é o véio que a gente já viu, o Capitão do Mar. Vamos ver aqui. Olha aqui, meu povo. O Capitão do Mar vai dar um forró com a Cara de Espinha. Vai dar um são forrózinho os dois. Olha lá, Cara de Espinha. Vai, Capitão do Mar. Vai, pô. Ih, eu não quero que. Ele tá me perdoado. Não, ele não mexe com o Ed Cabaré. Eita, porra. Eita, porra. A vida de todo mundo aí é muito boa. É só beber, dançar, gravar vídeo pro Instagram. É uma delícia a vida, rapaziada. Isso aí é quase aquelas casas de influenciador, tá ligado? É quase a casa de influenciador. Eu tô falando... Sabe o perfil do Carlinhos Maia, quando ele faz aquela reality show dele? É a mesma coisa. E o pessoal aqui sempre também interagindo, cara. Cadê meu personagem favorito? O Tio Bombado. O Ralador de Foice. Isso aqui a gente ainda nem viu. Porque, como eu falei, rapaziada, é gigantesco isso aqui, velho. Capitão do Mar vai precisar de um Tadala hoje. Vixe. Xavier, deixa o Pix pra gente ajudar na caixinha de Natal das meninas. Nossa Senhora. Caramba, que Natal, velho. Vamos ver um pouco do romantismo que tem lá? Porque tem que ter um pouco de romantismo também, né? Não pode ser só... Gabaretaia, né? Ah, rolou. Caramba, velho. Que clima tenso, velho. Não parece que botaram duas imagens de IA? Olha isso, cara. Ó. Pô, não achei nada romântico, na real. Tá precisando mais de um romantismo aí, Xavier. Não, mas tem um molejo. Tem um molejo. Tem molejo. Tem molejo. Não, da cintura pra baixo tá tudo acontecendo, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E vocês assistindo isso meio-dia, rapaziada. Jesus amado. O que que você tá se tornando o canal, Maiconquista? Nossa Senhora. É realmente como se tivesse uma arma apontando pra... Pra operada, né, velho? A resposta é ela. Não, não, não. Olha isso. Os caras se escondendo. Tá rolando discussão? Eita, briga. Quem conhece, comenta aí nos comentários. O cara provoca ele. Coitado vai se escondendo, tá ligado? Parece que a rapaziada dali é feliz mesmo, né? Sim. Ou então tenta escapar da tristeza da vida ali dentro. Xavier, abre uma seleção que quer mandar meu currículo pra trabalhar aí, rapaz. Meu Deus. Caralho. O caba que planejar ir pra esse cabaré escondido tá lascado. Não tem como. Não tem como. O cara tem que ir pra esse cabaré se o cara quer aparecer. Ou o cara tá andando assim, olha o cabaré também, tá ligado? E quando o vejo, ela tá no Instagram, com a esposa mandando mensagem. Lugar com boa música e muita mulher bonita. É, realmente. Caralho. Mas é isso, rapaziada. Se vocês querem saber mais, vão lá no Xavier Ulala, tá, rapaziada? Ulala. 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 Não é verdade. Ulala. Por este vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E se inscreve. 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 Se inscreve.